O William Bonner e Juliana Morrone, foto, reprodução, o apresentador do Jornal Nacional William Bonner chocou a todos na noite desta quarta-feira, 10 de abril, ao revelar, durante o noticiário ao vivo, que pegou carona na boleia de um caminhão para ir trabalhar na terça-feira, 9. Primo de William Bonner revela que namorado é assediado por mulheres e choca com resposta afiada. Isso que vimos na reportagem, muitos de nós vimos pessoalmente, no dia da chuva. Isso porque a Globo fica no Jardim Botânico tudo aqui em volta ficou tomado de água, relatou Bonner. Mas ainda ontem, para vir trabalhar, não foi muito fácil não. Cada um deu um jeitinho. Eu mesmo vinha a pé. Tentando vir por onde tinha menos água, surgiu um caminhão guincho. O motorista parou e, gentilmente, permitiu que eu subisse na boleia e atravessasse o aguaceiro, contou. Fátima Bernardes diz abafa sobre os filhos com William Bonner, viram o sofrimento de pai. E nem, Juliana Morrone, colega de bancada de Bonner ouviu a história atentamente. Agradeço, agora, imensamente esse gesto simples, mas muito oportuno de solidariedade, disse o jornalista. A apresentadora se surpreendeu com o caso. Você não tinha me contado isso não, afirmou. O William Bonner ainda contou que ajudou outra pessoa na emissora que teve problemas causados pela chuva. Eu usei os meus braços fortes para empurrar o carro da nossa amiga que ficou surfando pelas águas aqui em plena chuvarada, disse. E o Bonner que pegou uma carona num reboque para chegar na emissora, pic.twitter.com.br 9zycaxt3 ou, realitysocialbrasil, arroba realitysocial, april 10, 2019. Recentemente, no Jornal Nacional, William Bonner também quebrou o protocolo da Rede Globo e colocou Maju Cotinho em uma saia justa. Tudo aconteceu quando Maju, no quadro sobre a previsão do tempo, alertou os telespectadores sobre os temporais que podem assolar o país nos próximos dias e deu uma dica de ouro para sempre ficar bem informado com relação às chuvas. Ex-cunhado de Cacá, Enrico Selico é detonado por racismo no Lola Paloza Temporal no Rio de Janeiro, pega todo mundo de surpresa e Globo é obrigada a salvar. Atores durante sua participação, a jornalista comentou sobre o número da defesa civil que qualquer pode cadastrar no celular para receber avisos sobre chuva e temporais. Essa ferramenta tem ajudado a salvar vidas e ganhou destaque durante a fala de Maju. O que surpreendeu foi a atitude de William Bonner, que falou que Maju sempre traz esse recado para os telespectadores e relatou um testemunho seu sobre a interação com a ferramenta da defesa civil. Segundo o âncora do principal jornalístico da Rede Globo, ele teria recebido uma mensagem da defesa civil sobre fortes chuvas no Rio de Janeiro e acabou-se safando. Bruna Marquezine recebe cantada, de Manu Gavassi, corresponde investida e surpreende com atitude William Bonner então pediu que Maju Coutinho repetisse o que havia acabado de falar. Pedindo maiores explicações, e a jornalista foi obrigada a repetir tudo o que já tinha comentado ao vivo, apesar disso, os dois seguiram normalmente a programação. Mais sobre William Bonner filho dos jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, Vinícius Bunemer está cada vez mais apaixonado pela namorada, Talita Martins. A estudante usou o Instagram, na última segunda-feira, 8, para se derreter pelo amado, que apareceu de barba, e ainda deixou uma singela declaração ao rapaz, de 21 anos. Alice Wegman, de Tona Bolsonaro, faz graves acusações e é xingada por internauta para começar a semaninha bem e cheia. De amor, desejou a garota na legenda da postagem em que aparece dando um chamego no namorado. Após polêmica com DNA, nasce filha de Douglas Sampaio, não estava nos meus planos, os fãs, então, se derreteram com o carinho entre os dois. Ele a cara do pai, e ela a cara da sogra, ambos lindos, avaliou uma seguidora. Casal maravilhoso, elogiou outra. Já uma terceira se surpreendeu, que casal é esse, Brasil? Vinícius Bunemere e Thalita Martins, foto, reprodução, Instagram, vale lembrar que Vinícius é irmão gêmeo de Beatriz e Laura. Fátima Bernardes já chegou a comentar sobre as decisões tomadas pelos herdeiros e, ao Canal Brasil, revelou que nenhum dos filhos decidiu seguir a carreira dos pais. Fernanda Gentil fica nervosa, dá lição de moral nas redes sociais e Sônia Abrão de Tonal. Vivo, diz Cursinho babaca, Beatriz faz design, comunicação visual, a Laura psicologia, o Vinícius engenharia da computação. Estão todos bem encaminhados. Ninguém quis fazer jornalismo, viram o sofrimento de pai e mãe, estão bem firmes no que escolheram. É muito bom quando a gente vê os filhos caminhando com as próprias pernas, contou. Ex-cunhado de Cacá faz comentário extremamente preconceituoso, é detonado e não se arrepende à apresentadora do encontro, da TV Globo, ainda contou que não quer ver os filhos morando em outra casa por enquanto, apesar de Vinícius já estar há quase dois anos com Thalita, deixa todo mundo lá em casa por enquanto. Quando eles saírem, vou sentir um apertão. Por um lado ficarei mega orgulhosa, por outro pensarei, vou chegar e não ter ninguém em casa. Agora o casa cheia, siga o TVFOCEO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.